Música 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 Martinix acabou de virar soldado A 011 vai iniciar o patrulhamento A PQRV, total disposição da rede A 043 vai iniciar o patrulhamento Que é PQRV Música 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 passou 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 por você bote de frente com ela bote de frente com ele pegou 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 perdeu o caso caiu em ladrão cara se está dirigindo mas parou 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 pra nós é ladrão pinotinho na pé em pinotinho na pé aqui vou tirar os veículos da rua pra desafogar o trânsito na perna dele tô sem taser governo não mandou a taser pode atirar vai parou 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 casa caiu parou entrou no casarão aqui entrou no casarão na perna do trânsito eu tô com a soma vtr aqui que é sério que é sério tô aqui perseguição até o indivíduo em nossa festa que ele ia pegar o helicóptero aqui eu tenho que disparar para a para o indivíduo ó tá ferido tá no chão ferido se puder manda chamar ou vem até o que e chamar uma ambulância estou no visual das duas olha eu atrás de você olha eu aqui atrás de você como é que acha? esse aqui não tem mais condições de ambulância não, mas vamos chamar o Samui é, chama só para não dizer que a gente... pô Tinex, olha que legal aqui cê viu o cara, o pi... bora dar um mergulho? não, olha aqui Tinex olha essa estátua aqui em cima, Rafael bora dar um mergulho bora dar um mergulho o cara ta com os negócios de fora o que? ali é a estátua aqui ó casa não aqui ó isso aqui é legal, vocês falando isso no vídeo não, ele ta aparecendo, não to nem aí olha o bagulho olha essas porcarinhas sai daqui olha outra bora o cara com o bagulho de fora, sai fora vamos retomar o patrulhamento bora mas tá com o bagulho de fora, não pode e aí meus parceiros se perdeu por aí e aí olha eles aqui ó a 043 vai retomar o patrulhamento que é PQRV a 01 não vai retomar o patrulhamento aí que é PQRV meus parceiros estavam perdidos um dos meus veio só falta mais um eita nossa que porra é essa os cara abriu o fogo velho abriu, abriu, abriu o cara o cara o cara o cara o cara o cara atropelou o policial e eles abriram o fogo já velho caramba caramba velho os quatro saiu pra fora aí seus parceiros chegando meu meu caramba é homem foda agora tá louco retomando o patrulhamento aí que é PQRV oxê acende meu cara eu tô acendendo meu ELS foi intenso meu ELS tá apagando e coisando minha tela caramba v7 também retomando o patrulhamento que é PQRV na rede McRx que diria desculpa pra mim não está online Jeston Hum da convida, 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 conv Bora! Bora equipes! Equipes do BOP! Bora, bora, bora! Estagiários do BOP! TH próximo aí! Tá meio longe! É aqui próximo, é aqui próximo! Aqui perto, hein! Troca de tiro, troca de tiro! Já fomos recebido a bala, hein! Recebido a bala, hein! Atirei no policial! Vamos lançar! Avança aqui, Tanil! Que atrás da lixeira, hein! Só vou confirmar a morte, hein! Amado de AK-47 indivíduos, hein! Avançem, avançem! Tanil, hein! Tá aqui, Tanil, hein! Tanil, né! Bora, bora, bora na outra! Tá ali, bora! Bora, bora, bora! Bora, bora! Bora, bora, bora! Nove indivíduos, nove indivíduos! Nove indivíduos! Cadê a minha? A minha é... Aqui! Ah, vai! Que essa mesmo é tudo igual! Esse até é meu parceiro lá, velho! Bora, bora, bora! Tá! Tava rezando áudio! Santa barbeiragem, Tinex! Moleque Drifador, hein! Já vai erguer na roda da Blazer! Por que que eu tô de Blazona também? Blazer de Fodó, velho! Blazer de Fodó, velho! Blazer de Fodó, velho! Blazer de Fodó, isso é verdade! Blazer para ti, cara! Não tem! Bora! Aqui, aqui, aqui! Troca de tiro, hein! Troca de tiro! Vai! Danilo, tents! One in control! Taca oficial! Aqui, oh! Ele ali, ali! RENAN, CRASHOU? CRASHOU, CRGISPLAY Tem beco, hein? Tem uns bequinhos aqui, ó. Entra por aí, ó. É Niu aqui. Niu, Niu. O que aconteceu? QRX. Não sei, nós estamos aqui. Eu caí? Acho que sim. Cai. Não tem ninguém nem na água, hein. Diga que você quis ver. Então, é isso aí mesmo, hein! É... É isso aqui. Você caia sai pelo apoio, hein. É...